Bom dia, amores. Tudo bom com vocês? Por aqui tudo ótimo. Bem-vindos ao canal Dani Delanos. Bem-vindos a mais uma história do nosso mundo gringo. Bom, gente, a história de hoje é uma história que vocês ficaram muito curiosos para ouvir, inclusive eu, quando nós ouvimos a primeira história dela. Eu não vou nem chamar de uma atualização, é uma continuação, né? A primeira história dela era Morei em um Galinheiro. Sim, nossa Alice, para vocês terem noção da história, se você não viu, vocês imaginam pelo título quanto essa menina não sofreu, né? Eu acho que a história dela foi uma das histórias bem fortes que a gente teve aqui no canal. Então, se você não viu a história dela, te convido a ver, vou deixar o link aqui embaixo, ou procure aí na procura, né? Morei em um... Cheguei a morar... Morei em um galinheiro. Vocês procurem aí na procura do YouTube. Essa menina, ela passou muita coisa na vida dela, mas muita coisa ruim na vida dela, né? E para ela chegar a morar em um galinheiro é porque ela não tinha mesmo para onde ir. E no final da história, eu não vou contar a história para vocês aqui, para vocês irem lá ver o vídeo. Ela fala assim, mas hoje, Dani, graças a Deus estou nos Estados Unidos. E muita gente ficou se perguntando, meu Deus, como que foi essa reviravolta na vida dela? O que que aconteceu, né? Lógico que durante a história dela, vários fatores foram acontecendo. Mas aí eu falei, não, manda para a gente que agora a gente quer saber como que você foi parar nos Estados Unidos, né? Porque foi uma história, assim, com muitos acontecimentos. E ela hoje nos escreveu, porque no próprio e-mail ela fala que ela tem uma história do mundo gringo que ela quer contar. Que não era a história do Morei em um galinheiro, que era a história de vida dela, mas que ela tinha uma história do mundo gringo. Então vamos lá. Dani, ouvi você contar a minha história. Gostei muito. Parece que isso é um peso da minha alma. Você compartilha a minha experiência. Eu li os comentários e me senti abraçada pelo carinho de todos. Como eu disse que voltaria para contar a história do meu mundo gringo, aqui estou. Antes de contar a história do meu mundo gringo, gostaria de fazer uma pequena ressalva na minha história anterior. Agora que eu sou adulta, eu sei que a minha mãe não me apoiou naquele momento que eu tanto precisei. Eu sofri muito durante toda a minha infância por ter que guardar tudo o que acontecia para mim. Eu amadureci muito cedo, mas não conseguia saber o que era certo ou o que era errado quando eu era criança. Sei que isso não justifica, mas a minha mãe trabalhava quase 24 horas do dia para sustentar eu e meus irmãos. E ainda sustentava meu pai, que estava sempre sem trabalho. Eu lembro que uma vez, enquanto eles brigavam, minha mãe perguntou para ele por que ele não ajudava nas despesas da casa. E ele respondeu que não precisava ajudar, pois ela já comprava tudo o que a gente precisava. Eu fiquei com muita raiva naquele dia. Eu e meus irmãos, nessa época, éramos pré-adolescentes. E sempre pedimos para morar longe do meu pai. Nós somos quatro filhos biológicos. E nessa época, minha irmã de criação morava com a gente. Minha infância e o início da adolescência foi marcado pelas brigas rotineiras entre meu pai e minha mãe. Que ela conta em detalhes, tá gente? No vídeo que ela contou a vida dela. Eu e meus irmãos não entendíamos por que a minha mãe ficava ali, já que era ela quem sustentava a casa. Mas depois que eu fiquei adulta, perguntei a ela e ela me disse que achava que na cabeça dela, que se ela saísse dali, ela não conseguiria manter a casa com cinco crianças. Sendo que se a gente for pensar bem, ela que mantinha a casa, não ia fazer muita diferença. Pois ela já mantinha aquela casa, né? Bom, ela mesma me diz hoje em dia que nem ela sabe por que ela pensava isso. Mas quando eu penso nisso, eu sei por que ela pensava. Eu me lembro que meu pai, nas brigas, sempre dizia pra ela que ela não era ninguém. Que ela nunca conseguiria sobreviver longe dele. E ele dizia também que a casa que morávamos e tudo que tinha lá dentro era dele. Então, acho que ela sucumbiu às pressões psicológicas que ele fazia. Bem, fomos crescendo. E quando já éramos adolescentes, meu pai e minha mãe começaram uma discussão por algum motivo. Quando meu pai foi em direção à minha mãe para bater nela novamente, meus dois irmãos mais velhos entraram no meio e não deixaram ele bater. Acho que ali ele viu que ele já tinha filhos grandes, que ele nunca mais iria encostar a mão na minha mãe. Mesmo assim, as brigas continuavam. Sem agressões físicas, mas agressões psicológicas. Chegou um tempo que meu avô materno teve dois derrames e precisou vir morar com a gente. Aí ela diz o seguinte... Ai, entrou o negócio no meu olho. Aí ela diz o seguinte... Meu Deus! Eram brigas e brigas e mais brigas naquela casa. Meu pai dizia que meu avô estava dentro da casa dele e humilhava ele ainda mais ainda. Até que um dia ele pegou meu avô pelo braço, colocou ele no meio da rua e disse que aquele velho não iria mais ficar dentro da casa dele. Eu acho que aquele momento ficou marcado na minha mente. Porque só então a minha mãe parece ter acordado do transe que ela vivia. Pois ela começou a chorar, pediu para uma amiga dela brigar meu avô. Depois de alguns dias ela comprou um terreno parcelado e começou a construir uma casa simples de madeira para a gente. Eu nem acreditei que esse dia finalmente tinha chegado. Foi libertador. Bom, foi tudo muito difícil na nova fase. Mas tanto eu e meus irmãos estávamos felizes. Mas, como nada é perfeito, meus pais tiveram muitas indas e vindas durante anos até que minha mãe realmente decidiu viver a vida dela sozinha, pois já éramos adultos. Bem, como eu disse antes, no e-mail anterior, engravidei aos 17 anos. Eu estava terminando o segundo grau. O pai da minha filha não quis ajudar. Mas, mesmo assim, continuei com a gravidez porque ele queria que eu fizesse um aborto. Depois disso, resolvi me afastar dele. A minha casa era num setor vazio e escuro. Uma certa noite, ele ainda... Uma certa noite, ele ainda não tinha terminado algum trabalho na escola e eu disse que eu iria para a casa sozinha e esperaria ele lá. Acho que eu estava a 500 metros da minha casa quando eu fui abordada por um rapaz que me estuprou. Tinha faltado luz e estava ainda mais escuro aquela rua. No primeiro momento, eu pensei que era um assalto. Tentei correr, mas ele me segurou pelos cabelos, colocou uma faca no meu pescoço e disse que se eu gritasse, ele iria me matar. Eu tentei olhar para ele, mas ele usava uma camisa amarrada no rosto por onde eu só podia ver o nariz e os olhos. Sinto arrepio disso até hoje quando eu lembro. Ele me levou para uma casa abandonada, bem perto da minha casa. Eu pedi para ele me deixar embora, eu falei que eu tinha 5 meses de gravidez, que a minha barriga estava muito grande, mas nada disso funcionou. Ele me estuprou assim mesmo. Eu chorei muito, mas depois que ele tudo acabou, ele começou a conversar comigo. Eu não entendia por que o estuprador queria conversar, mas minha cabeça estava a mil. E eu sabia que qualquer coisa que eu dissesse, eu poderia ser morta e abandonada ali. Ele começou a dizer que ele me observou durante quase um ano e que sempre que eu passava por ele, eu não respondia aos cumprimentos dele. Aquilo na minha mente não fazia o menor sentido, porque naquele momento eu não fazia a menor ideia de quem era aquele homem. Ele disse que sabia que era minha mãe, aonde ela trabalhava, e disse até mesmo que minha mãe não estaria em casa naquela noite. Confirmei essa informação quando voltei para casa. Minha mãe disse que ia dormir na casa de uma amiga. Ele também disse que sabia quem era o pai da criança que estava na minha barriga, e chegou até a dizer que aquele filho era para ser dele. Eu, no meio de todas aquelas informações, eu ficava tentando buscar na minha mente quem era aquele homem. Bom, se passaram 21 anos do estupro, eu até hoje não sei. Mas uma frase que ele me disse me marcou para sempre. Ele disse o seguinte, Você é muito metida, passa pelas pessoas, não olha e nem responde. Depois de todo esse trauma, eu tirei uma lição para a minha vida. Eu sempre falo com todo mundo e olho bem na cara das pessoas para guardar bem a fisionomia delas e a voz delas na minha mente. Porque se for necessário, um dia eu vou reconhecer. Depois disso tudo, eu voltei para casa. Não sei bem porque eu fingia que nada tinha acontecido. Mas só sei o quanto aquilo me abalou por anos e anos. Minha filha nasceu e eu recomecei minha vida. Terminei o ensino médio, comecei a estudar um cursinho para vestibular. Mas como nada na minha mente podia ser fácil, eu conheci um homem quando a minha filha tinha dois anos. Me apaixonei, começamos uma relação. Depois de poucos meses, engravidei novamente. Tentamos viver junto, mas ele além de não gostar de trabalhar, era agressivo. Tentamos várias vezes, até que eu coloquei um ponto final. E a nossa relação chegou ao final, quando a minha filha tinha um ano. A minha segunda filha. A partir daí, fiquei louca. Saía para as festas. Eu não queria mais relacionamento sério com ninguém. Assim, os anos passaram. Comecei minha faculdade, trabalhei, mas sempre solteira. Eu e minhas filhas. Acho que foi mais ou menos lá pelo ano de 2005, que eu estava no antigo Orkut. E vi uma propaganda de sites de relacionamentos gringos. Eu que nunca tinha nem visto um estrangeiro na minha vida. Pois eu vivia numa cidade bem no interior do Brasil. E pensei que poderia ser uma boa distração conversar com alguém de fora. Os dias foram passando. Fiz meu perfil nesse site. Como todos os outros, você paga uma taxa. Você tem acesso à informação para ver o perfil da pessoa. Mas, como eu mal tinha dinheiro para as minhas despesas, eu fiquei no free mesmo. Poucos dias... Bom, gente, esses sites, para quem está vindo aqui, nunca ouviu falar, né? Porque a gente acha que todo mundo conhece. Alguns sites de relacionamento, você paga uma taxa para que você possa conversar com aquela pessoa dentro do site. Só que tem o... Você também pode ficar na parte free lá, de graça. que eu acho que você não tem acesso às informações da pessoa. E, se eu não me engano, vocês não conseguem trocar mensagens pelo site. Algo assim, tá bom? Bom, mas vamos lá. Poucos dias depois, comecei a receber vários e-mails pedindo para conversar comigo. Foi aí que soube da existência do Skype. Passei muitas noites conversando com homens de vários países, até que um dia conheci um norte-americano. Calma, não é o meu marido ainda. Ele me chamou a atenção. Achei ele lindo, educado, dizia tudo o que eu queria ouvir. Então, comecei a falar só com ele. Quer dizer, eu não sabia falar nada de inglês. Então, quando ele fazia a videochamada, a gente usava o tradutor para escrever as mensagens. Meses passaram e ele disse que queria vir ao Brasil para me ver. Ir ao Brasil, né? Eu mal pude acreditar. Estava empolgada e com medo. Mesmo assim, falei com a minha família sobre ele, mostrei ele no vídeo e então fomos para o nosso primeiro encontro. Eu nem sei onde eu estava com a cabeça, mas nosso primeiro encontro foi na capital do meu estado, bem longe da cidade que eu vivia. Ele pagou minha passagem de avião e eu fui ao encontro desse desconhecido que era da Geórgia, Atlanta, né? Ficamos juntos por uma semana num hotel lindo, tudo perfeito. Ele, depois de alguns dias, até disse que queria se casar. Achei engraçado e perguntei, como assim casar? E onde está o anel? Pois eu sabia que os americanos sempre dão um anel quando querem se casar. Ele disse que quando pudesse voltar, me daria o tal anel. Mas não acreditei muito. Preferia acreditar que ele estava empolgado por ser nosso primeiro encontro. Bom, depois dessa semana de sonhos, voltei para casa pisando nas nuvens. Acho que falei para todos o quanto ele era bom e também sobre ele falar em casamento. Depois disso, eu já era praticamente noiva dele para a minha família. Ai, acho que é engraçado isso. Continuamos a falar pelo Skype. E na outra viagem, então ele voltou ao Brasil, ó. Ele veio na minha cidade. Dizia que não gostou e que era muito quente. Isso é verdade. Minha cidade é muito quente. Então, de enquanto eu armava a mala dele para ele voltar para os Estados Unidos, vi nos papéis dele que depois que saísse do Brasil, ele não voltaria para os Estados Unidos. E sim, ele iria a outros países. Questionei a ele e ele só me disse que precisava de um tempo sozinho. Que gostava de estar comigo, mas que precisava do tempo dele. Até aí, achei normal. Porque todo mundo precisa do seu tempo, do seu espaço. Como você, porque ele trabalhava nesse tempo, ele trabalhou muitos anos para o exército, eu imaginava o quão estressante deveria ser para ele. Depois disso, quando ele voltou ao Brasil, já estávamos namorando há mais de um ano e meio. Ele disse que não queria ir à minha cidade, pois era muito quente. Então, ele comprou as passagens e fomos para o Rio de Janeiro. Eu nunca tinha saído do meu estado. Fiquei deslumbrada com a beleza do Rio. Lá, estava eu toda feliz, pensando o quanto a vida era boa comigo. Íamos ficar por uma semana, num hotel maravilhoso, num bairro nobre. Foi quando eu notei que ele parecia estar o tempo todo em contato com outra pessoa. Bom, ele ficava com o computador, acho que ligado, e chegavam notificações. Eu, muito curiosa, fui olhar. Foi o começo do meu pesadelo. O e-mail dele tinha várias mensagens de mulheres de vários países que também estavam apaixonadas por ele. descreviu o quanto ele era bom, que também estava aguardando ele chegar. Dá pra acreditar? Eu acabei lendo alguns dos e-mails e vi que ele tinha várias namoradas em vários países. E quando ele me dizia que eu precisava do tempo dele, era para poder ir ficar com as outras. E eu, sem atrapalhar. Pois bem, eu, idiota, deixava ele livre, evitava mandar mensagens nos períodos que ele falava que queria estar só. Pois é, vocês devem imaginar como eu estava quando ele voltou com a comida, que ele tinha saído para comprar uma comida quando ela olhou isso, né? Estava revoltada, eu estava com raiva, me sentindo a pessoa mais idiota do mundo. Eu comecei a questionar ele, mas ele só dizia, você não devia ter lido minhas mensagens. Ele nem tentou se justificar, nem nada. Eu comecei a chorar. Chorei por horas, e ele foi para o quarto e dormiu, como se nada tivesse acontecido. Comecei a pensar que eu não queria mais ficar no mesmo espaço que ele, que eu queria ir embora e voltar para a minha cidade. Mas, quando tudo isso aconteceu, estávamos há três dias no Rio, e minha passagem era somente para quatro dias depois, pois a viagem era de uma semana. Mas eu estava tão revoltada que eu acordei ele e disse que eu queria ir embora. Eram quase duas da manhã. Ele só levantou, pegou o computador, procurou no site e disse, tenho voo às oito da manhã. Eu disse, tudo bem. Eu só quero ir para o aeroporto, vou aguardar lá. E assim eu fiz. De madrugada, peguei um táxi e fui para o aeroporto. Chorando, e pensando como cheguei naquela situação tão humilhante para mim. Voltei para casa, e todo mundo me questionando porque eu tinha voltado antes. Eu só dizia que foi porque eu quis mesmo. E acabei não contando o que aconteceu para a minha família. Com o tempo eu fui apagando ele da minha memória, e da memória da minha família. Cheguei até a ouvir de pessoas dizendo que a culpa era minha, porque ele era um homem tão bom, mas eu que não queria ter um relacionamento com ninguém. Mas deixei passar. Alguns meses se passaram, paramos de nos falar, até que um dia ele me enviou uma mensagem, disse que sentia saudades, e que queria me ver. Diz que viria ao Rio de Janeiro de novo, e que poderíamos nos encontrar. Quem sabe tentar novamente. Eu, idiota, fui. Ai, ai. Gente, eu sou uma pessoa que não guardo magos ao rancor. Mas eu também não tenho amnésia. Por isso agora eu sei que não vale a pena tentar de novo. Algo que deu errado. Brigamos de novo, e assim acabou de vez a experiência. Os anos se passaram, eu fui descobrindo novos sites, mas eu não queria nada de relacionamento sério. Fiquei um pouco traumatizada, mas quando eu estava mais ou menos no final de 2015, entrei no Badu. Lá eu conversava com muitos brasileiros. Conheci alguns, saímos, mas nada sério. Foi quando comecei a conversar com um africano que vivia no Brasil. Fiquei muito atraída por ele. Conversamos por vários meses. Ele se propôs a pagar a minha passagem para nos conhecermos na cidade dele. E lá fui eu, a doida que vai ao encontro de desconhecidos. Ela disse, não façam isso. Ela colocou. Passamos uma semana juntos, e apesar de não ter gostado muito dele no início, por ele ser bem mais baixo do que eu imaginava, ficamos bem. Ele tentava me agradar de todas as formas, mas o que mais me assustou foi o fato de vários amigos africanos dele ao me conhecerem e me questionarem se eu iria casar com ele. Acho que por ele estar como refugiado no Brasil, eles queriam saber se eu casaria para que meu namorado tivesse o visto de residência. Pelo menos foi o que me pareceu. Bem, voltei para a minha cidade, continuamos conversando, mas ele começou a me pressionar, dizendo que queria que eu largasse tudo para viver com ele. Coisa que eu não estava preparada. Eu dizia para ele que não dava, e que eu precisava esperar o tempo certo. Ele veio à minha cidade, conheceu a minha família, mas ele continuava com a ideia de que eu tinha que viver na cidade dele. Depois de algum tempo, eu não quis mais lidar com toda essa pressão, e terminei tudo. E essa foi a experiência número 2. Resolvi ficar sozinha um tempo e pensar, pois eu achava que nenhum relacionamento daria certo na minha vida. Sempre alguma coisa dava errado. Às vezes meus familiares me questionavam porque eu estava solteira, se eu era uma mulher boa ou uma boa mãe, mas eu não tinha resposta para isso. Eu só sabia que queria sim um relacionamento, mas que também não me importava se estar sozinha, pois eu estava em paz. No mês de 2016, eu resolvi reativar minha conta no site de relacionamentos Brasil Cupido. Comecei a receber muitas mensagens, principalmente homens da Europa e Estados Unidos. Eu conversava com alguns no Skype ou no WhatsApp. Era uma distração para mim, até que um dia um americano falou comigo, perguntou sobre minha vida e pareceu bem interessado. Gente, eu juro para vocês. Ele me enviou algumas fotos e eu rejeitei ele na minha mente no mesmo momento. Mas não deletei ele da minha lista de contatos. Então, todo dia ele me enviava mensagem de bom dia, boa noite, perguntava como tinha sido o meu dia e eu, às vezes, nem respondia. Só visualizava e deixava para lá. Muito mal educada, concordo. Até que um dia, acho que ele cansou e me mandou um textão perguntando por que eu tinha adicionado ele se eu não queria conversar com ele. Nossa, eu me senti mal pela minha atitude e comecei a respondê-lo. A partir daí, todos os dias a gente conversava. Eu estava fazendo estágio e ele sempre esperava acordado até eu voltar para casa à noite. Sempre muito preocupado e muito educado. Bom, acho que a gente não estava conversando nem há seis meses e ele começou a querer vir ao Brasil. Diferente dos outros encontros, ele disse que queria ir na minha cidade conhecer minha família e minhas filhas. Ele chegou no aeroporto e eu me senti apaixonada por ele. Naquele mesmo momento, até fiquei confusa porque eu nem queria falar com ele e agora eu estava ali feliz abraçando ele no aeroporto. Eu só sei que ele chegou, me abraçou, me beijou ali mesmo. Então, acho que algo aconteceu para nós dois. Pois foi tudo muito rápido. Ele ficou três dias no Brasil. Não, peraí. Ele ficou três dias, acho que na cidade dela. Viajamos para a capital do meu estado e depois ele voltou para os Estados Unidos. Então, ele disse que não conseguia ficar em casa, que ele sentia a minha falta. Eu no Brasil e ele lá. E eu também senti a falta dele. Bom, nessa época, gente, eu não tinha nem passaporte, nem visto. Então, ele começou a vir ao Brasil várias vezes ao ano. Algumas pessoas até diziam que ele devia ser rico, pois tantas vezes que ele ia ao Brasil para viver. Mas só... Mas só nós dois sabíamos o tanto que ele tinha que trabalhar na empresa para poder vir ficar uns dias comigo, né? Bom... Depois de quase um ano aí de indas e vindas, gente, ele foi ao Brasil e me pediu em casamento. Dessa vez, tinha um anel de verdade no pedido. Entre essas indas e vindas dele ao Brasil, nos casamos e demos início ao pedido de visto para que eu pudesse vir viver com ele nos Estados Unidos. Como nessa época minha filha mais velha já tinha 18 anos, somente minha filha mais nova está aqui comigo. Mas estou tentando o visto para minha filha mais velha ainda. Bem, mas o que eu aprendi com isso tudo é que não devemos desistir nunca do amor. Meu marido é um homem maravilhoso que durante todos esses anos que estamos juntos sempre tentou ao máximo me dar o suporte para eu realizar o que eu desejo na vida. Nos conhecemos há quatro anos, somos casados há dois e eu vivo nos Estados Unidos há um ano. No início a saudade e a adaptação foram muito difíceis, mas agora eu me sinto muito melhor e agradeço cada dia a Deus por tudo que ele tem me proporcionado. Vou começar em breve a trabalhar e rezo para que meu marido e nossa família possamos vencer. Eu tenho duas filhas, meu marido tem quatro filhos, todos os nossos filhos já são adultos, então em breve estaremos só nós dois em casa. Sei que tudo será uma experiência nova para nossas vidas. por enquanto a minha história e as minhas experiências do mundo gringo são essas. Agradeço de todo o coração pelas mensagens de apoio que eu li nos comentários do vídeo da minha história. O que eu posso dizer é que eu guardei o ódio por muito tempo dentro do meu coração. Era ódio misturado com nojo pelo meu pai. Isso me fazia mal. Quando eu digo que perdoei é porque só eu sei o quanto isso aliviou meu coração. Como eu já disse antes eu perdoo mas eu não esqueço. Mas eu já tive muitos problemas na minha vida que eu resolvi que eu não precisava mais ficar me envenenando com ódio a cada dia. Pois quando perdoamos não é o agressor que se sente bem pois a maioria nem admite a culpa. Mas o perdão serviu para mim. Consegui colocar meus pés no chão e continuar. Minha mãe me pediu perdão chorou muito e disse que não sabe porque aguentou tudo aquilo. Mas eu a perdoei. Ela hoje em dia é... Ah, eu perdoei ela. Para mim hoje em dia ela foi a melhor mãe do mundo que ela poderia ter sido. Ela nunca desistiu de nós. Ela sempre trabalhou duro e até hoje trabalha e batalha para manter a família unida. O passado ninguém pode mudar. Então vamos focar no futuro e tentar vencer os obstáculos da vida. bem, essa foi minha longa história espero que vocês tenham gostado. Um beijo para todos que assim como eu amam o seu canal. Ai, um beijo Alice um beijo para você amei sua história aqui do mundo gringo amei eu tenho ela no whatsapp então eu já vi o maridão dela eles fazem um casal lindo e é muito legal né gente são coisas assim que não dá para a gente explicar tem coisas que acontecem na nossa vida que não tem explicação igual ela falou que da primeira vista ela nem tchum para o cara e depois acabaram se apaixonando sinal de que o amor é muito o amor ele é a junção de muitas coisas né as vezes a gente tem que se dar uma chance mesmo mas vamos lá eu acho que bom primeiro lá de Atlanta que era do exército que foi ao Brasil algumas vezes mas também ela descobriu que tinha várias outras mulheres já vimos essas histórias várias vezes né gente as vezes o cara ela sei lá aposentado ou tem uma grana legal fica aí de país em país conhecendo mulher e que bom que você caiu fora na hora certa também porque pelo visto não ia dar em nada né o africano que talvez eu acredito até que sim ele tenha gostado de você claro que pra ele o nil útil agradável ele seria ótimo né já que ele em situação de asilo no país você casando com ele você poderia dar o visto aí de permanência pra ele que gente parece mentira mas o Brasil é um país muito difícil pra você obter visto para ficar pra permanecer no país a gente sempre fala porque é muito difícil a gente contar histórias que é o contrário né o cara que vai morar com a mulher no Brasil aliás se você tem uma história assim conta pra gente como foi a experiência né vai que foi seu gringo que foi pro Brasil mas é é bem complicado tá conseguir o visto aí de permanência pro Brasil bom Alice graças a Deus você foi aí conheceu esse cara legal que te assumiu se Deus quiser logo a sua filha consegue o visto também você vai ver eu sei que depois dos 18 demora um pouquinho mais mas não é impossível você pode ter certeza que daqui a pouquinho ela tá com o visto e tá aí com vocês e é muito legal saber que né vocês estão aí vocês estão felizes e mais do que isso linkando essa história com a sua história anterior é ver tudo como você superou você teve uma vida tão difícil tão difícil que eu tenho certeza que talvez lá atrás você nunca se imaginaria hoje morando nos Estados Unidos tendo a vida tendo a vida que você tem né eu vi a sua foto lá você lá feliz com ele então assim é eu acho que tem coisas na vida que eu sei que tem momentos gente de desespero total na nossa vida como ela teve né que nós ouvimos a história sei que tem momentos de desespero total mas eu acho que uma coisa não pode faltar na nossa vida é você não perder a fé é você não perder a fé que dias melhores virão eu não tô falando nem só é da situação dela eu digo assim em todas as situações da nossa vida seja no âmbito familiar profissional amoroso se a gente tá passando um momento difícil sabe tudo passa então assim esse momento difícil também vai passar eu não sei se vocês lembram mas eu já falei em alguns vídeos aqui que eu já tive muitos momentos assim difíceis na minha vida e muitos desses momentos difíceis é nossa eu completamente perdida tinha assim perdido completamente a esperança sabe e o que me fez ficar forte foi quando uma pessoa uma amiga minha um dia falou pra mim às vezes uma frase tão boba uma frase tão ela falou Dani tudo passa o sol ele volta a brilhar pode ter certeza se não for hoje vai ser amanhã as coisas vão melhorar esse esse desespero que você tá sentindo hoje ele não vai ficar pra sempre amanhã você vai acordar vai ser um outro dia então nada realmente melhor do que o tempo sabe as coisas o tempo passando as coisas vão se acalmando e ninguém é feliz o tempo todo mas também ninguém passa o desespero o tempo todo então as coisas passam a gente tem que aprender lógico a lidar com elas a gente tem que aprender igual certos tipos de situação se a gente acha que é uma situação difícil para as nossas vidas a gente tem que fazer o máximo para estar fora daquele tipo de situação ninguém é obrigado a continuar passando por aquilo mas eu acho que a gente aprende muito com as situações né de desespero com as nossas situações que a gente olha 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 gente eu já passei cada situação que eu olhava 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 e eu tinha certeza 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 como 2 mais 2 são 4 que aquilo não ia ter jeito não agora foi agora não tem mais jeito não tem mais luz no fim do túnel e algo acontecia e se resolvia então lembre-se disso se você está em uma situação horrível pode ter certeza que as coisas vão melhorar como Dani não sei vai depender do tipo de situação que você tiver mas que sim as coisas dão o universo dá um jeito a gente não pode perder a fé gente a gente não pode perder a fé a gente tem que acreditar vai melhorar e as coisas vão acontecer eu achei muito bonito que você falou do perdão no final do vídeo eu sou uma pessoa que graças a Deus eu não sou de guardar rancor também sabe eu sou uma pessoa que eu perdoo fácil posso dizer assim tá não quer dizer que vou deixar bem claro nossa fulano não estou falando aqui que é a situação mas fulano fez algo para mim e eu perdoei não quer dizer que eu vou ter que ficar em contato com essa pessoa que eu vou voltar a ser a melhor amiga que eu vou voltar de repente a ser a mulher do cara não mas eu perdoei dentro de mim está perdoado eu não tenho que ficar remoendo aquilo todos os dias porque isso aqui faz mal é para mim como ela disse às vezes a pessoa que te magoou a pessoa que fez isso para você ela está lá nem sabendo que fez isso para você e você está lá todo dia se remoendo ver a pessoa dar aquela angústia dar aquela aquele sentimento ai queria que aquela pessoa acontecesse o pior e gente não tem sentimento pior que esse é você querer desejar o mal para alguém isso não faz mal para a pessoa que você está desejando isso faz mal para você pode ter certeza então eu acho que perdoar sim é muito ai é uma elevação muito grande assim prova que você está em um patamar bem alto sabe quando você perdoa algo como eu disse não quer dizer que eu vou perdoar que eu tenho que voltar a frequentar aquele lugar que eu tenho que voltar a ser amiga daquela pessoa que eu vou não mas também que eu não eu não vou ficar remoendo aquilo eu já passei uma situação de eu ficar com muita raiva de uma pessoa sério muita raiva muita raiva e toda hora que eu via essa pessoa gente aquilo me fazia um mal porque me dava um negócio dentro que nossa senhora eu queria desejar tanta coisa de ruim para aquela pessoa porque eu estava com tanta raiva sabe e aquilo fazia mal para mim não era para a pessoa que eu acho que ela não estava nem aí entendeu nem sabendo que eu estava com tanta raiva dela e a partir do momento que eu me dei conta que a sabe graças a Deus consegui trabalhar isso dentro de mim que esqueci deixa ela viver a vida dela né tá perdoada eu não vou realmente para mim foi um alívio então eu acho realmente que o perdão ele faz muito melhor a quem perdoa do que talvez para quem tenha que ser perdoado que você está me perdoando de que? eu não fiz nada ah você sabe que tem isso então é isso amores um beijo boa sorte para você aqui na América que tudo dê certo que você seja muito feliz aqui beijão e até o próximo vídeo tchau